Canal Brega Exclusivo Fã de UVB O mais chato e diferenciado A madrugada é toda dela Bandida treinada Quando os cani baça É só fuga na quebrada Gosta de adrenalina e também de fazer fumaça Uma perdição, essa morena tira braba RG no beat Natche, 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 natche Natche, 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 natche Toda tatuada ainda faz cara de safada Natche, 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 natche RG no beat, só tu que manda bala Bem-vinda cachorrada A madrugada é toda dela, bandida treinada Quando os cani passam, é só fuga na quebrada Costa de adrenalina e também de fazer fumaça Uma perdição, essa morena tira braba RG no beat Na tchereca da danada, toda tatuada ainda faz cara de safada Na tchereca da danada, toda tatuada ainda faz cara de safada Toda tatuada é na cascada, nem tá foda Tá foda, tá foda, tá foda Tá foda, tá foda, tá foda Tá foda Tá foda Tá foda